Fala galerinha do YouTube, o EASENIMA ao vivo pra vocês, hein? Curtem, comentem e ativem o sininho da notificação, da notificação, hein? Se inscrevam no meu canal pra dar aquela moral, hein? Simbora! Eu visitei algumas camas, beijei várias bocas, mas só teve uma que me fez arrepiar Não foi por falta de vontade, nem de tentativa, só que nessa vida já vi que não vai rolar É que a gente é feita em Paris, eu já encontrei o meu Mas a minha alma gêmea mora num abraço de alguém que mereceu Bem mais que eu O universo conspirou pra gente se encontrar Bem na caminha burrice conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou deixar do jeito que tá Deus me livre te tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar O universo conspirou pra gente se encontrar Bem na caminha burrice conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou deixar do jeito que tá Deus me livre te tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar Um dererêrerede Ouê as vênimas ao vivo pra vocês Contem comendo e ative o sininho da notificação É incrível Essa é a minha vida